Então a tua primeira grande oportunidade foi o Limbiscuit, é disso, Max Cavalera, Suíçairo Tênis. E aí, então até aí tu era um produtor frila, tu fazia por conta própria. Eu quero saber da grana, como é que se... Porque pra trazer os caras deve ser caro pra cacete, pra trazer equipamento deve ser caro pra cacete, bateria, tambor, não sei, um monte de coisa, né? Como é que tu, como é que um produtor frila se remunera? Como é que ele sabe se vai dar margem? Como é que você divide essa parte? É, cara, como promotor independente é sempre um risco, né? É o risco do negócio, como todo negócio. Você investe e aí você espera recuperar esse dinheiro. Você pode tomar prejuízo? Você pode tomar prejuízo. Já tomei prejuízo? Já tomei prejuízo. Mas você tem que ter uma programação financeira pra poder fazer o show. Aí você paga... Se o show se pagar, você já empata, né? Aí você recupera aquele dinheiro investido. Se o show passa do break-even, começa a dar lucro, aí você começa a ter a sua margem a partir do momento que você pagou ou vendeu uma quantidade X de ingressos. O prejuízo que tu tomou foi... Foi o que que aconteceu? Ah, tem... Nem todo show dá certo, né? Tem show que não vende a quantidade de ingressos esperados, tem show que empata. Já aconteceu de ter show que... Ah, teve uma vez que eu me lasquei. De uma banda que o show tava indo bem pra caramba. E aí na sexta-feira... O show era num domingo. Aí na sexta-feira, a filha de um dos músicos teve um problema de saúde. E aí o cara na sexta-noite, assim, falou... Cara, não vou. Minha família, minha filha, não vou catar o avião. Metade da banda já tinha catado um voo. Sorte que os caras tiveram uma conexão. Aí quando os caras desceram na conexão, descobriram que não ia ter o show. Os caras voltaram. Aí a gente teve que remarcar o show. Só que aí já tinha perdido uma grana. Porque quando você faz, geralmente, reserva de hotel, de casa, de locação de backline... Você tem um determinado período pra você poder desmarcar. E já tava com menos de 48 horas. Então, a gente pagou o show de um show que não teve. Daqui que faz? Chora? Não tem muito o que fazer? É, mais ou menos isso. Remarca pra daqui um ano, dois, sei lá. Esse daí a gente conseguiu até que remarcar rápido. Remarcamos aí pra uns 45 dias depois. Mas de fato é que nesse caso, por exemplo... Se fez um show, se pagou por dois. Praticamente, né? Sim. E bandas nacionais com o que tu já trabalhou aqui? Eu nunca fiz nenhum show como promotor independente. Eu nunca fiz nenhum show com banda nacional. Mas... Putz, já trabalhei com CPM. Dead Fish. Pô, MC da... Racionais. Mano Brown. Solo. E com grupo. RZO. Com uma galerinha. Com uma galerinha. Tchau, tchau.